Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao Ultimate Epic Battle Simulator 2 E galera, hoje temos um desafio aqui, 50 John Wick 50 John Wick, nosso amigo John Wick, contra 1 milhão de zumbis galera Olha só, tem um quadrado ali com 250 mil, 250 mil, 250 mil e 250 mil zumbis em cada lado Vamos ver se os 50 John Wick vão aguentar a pressão Então vamos lá galera, let's go, começar a batalha 50 John Wick, bravos, contra 1 milhão de zumbis chegando dos 4 lados do mundo Vambora, bora John Wick Eu confio em, caraca, rusharam num lado só 50 John Wick rushando num lado só Senhoras e senhores, senhoras e senhores, estão chegando no primeiro grupo Cadê os zumbis? Os zumbis estão meio que... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso irmão? Caraca, meu parceiro Olha meus zumbis, como eu tô voando aqui Que isso? Que isso? Que isso? Que isso mano? Olha isso Olha isso Os John Wick já mataram 50 mil Caraca mano Zumbis não mataram nada Os zumbis não mataram nada Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Você tá doido? Ah, os John Wick estão se separando John Wick estão se separando, senhoras e senhores Os zumbis estão chegando Vamos ver câmera lenta aí Os zumbis chegando, câmera lenta Câmera lenta no John Wick Bora John Wick Que isso mano? Que isso, senhoras e senhores Os zumbis não mataram nada até agora Bora John Wick Mete bala Olha isso Não me mataram nada 120 mil Não, é 14 mil Não, 150 mil 150 mil Caraca, 150 mil John Wick é bravo, hein Apocalipse zumbi Zumbi nem chega perto do John Wick Caraca, 200 mil Mano do céu Bora John Wick Morreu ninguém Morreu nenhum John Wick até agora Olha esse Olha quantos zumbis no chão mano Olha isso Massacre mano Olha, estão cercando Estão cercando ele já Estão cercando ele já Não morreu nenhum zumbi Nenhum John Wick até agora John Wick estão bravos 270 mil Caraca, morreu nenhum John Wick Mano Não chega nem perto do John Wick Olha 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 Não chega nem a bater É isso Já morre mano Ó, temos um John Wick John Wick machucado aqui Tem um John Wick machucado 300 mil 300 mil Lindo mano Olha isso Meu parceiro Caraca, cara E tá chegando mais, hein Olha Olha, olha, olha Caraca É incrível, mano Esse jogo é muito insano, velho Bora John Wick Não morreu nenhum John Wick Nenhum John Wick até agora Estamos com 50 mil zumbis Quase 400 mil zumbis mortos E tá chegando mais Horda e horda de zumbi Olha isso, cara Mas não chega perto não Chegou perto e morreu Caraca Meu amigo Quase 500 mil Bora John Wick Bora John Wick Bora John Wick Não morreu nenhum até agora Cadê o John Wick Tá machucado O John Wick machucado Tá aqui Tá muito sangrante Tá muito sangrante Já foi a metade Já foi a metade De um milhão Meu amigo Já temos outro John Wick Machucado aqui Terceiro John Wick Machucado Caraca Não dá pra ver mais nada Galera Olha isso Que isso Meu amigo Caraca Olha quanto sangue No chão, irmão E tá chegando mais Tá chegando mais E mais E mais Meu Deus do céu Não morreu nenhum John Wick Até agora Quase 600 mil 600 mil Zumbis morreram Caraca Mano Bora John Wick Bora John Wick Meu Deus Olha isso Olha isso Câmera lenta Câmera lenta Atira John Wick Tá chegando em você Aí, cara Olha que tal Do zumbi Voando Caraca Não chega nem perto Galera Vamos acompanhar Esses dois aqui Pra ver como vai acontecer Com eles O que vai acontecer Com eles Estão chegando dois aqui Tá, tá Morreu os dois Irmão Caraca Cara Tá maluco Nenhum John Wick Morreu Nenhum John Wick Morreu Que isso, mano Olha Olha como que tá o chão, cara Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Tranquilo Olha Como que tá O chão, mano Tá chegando mais, hein Meu amigo do céu Bora, bora John Wick Bora John Wick Muito bom, Anderson Tava duvidando Mas Que isso, velho O time John Wick Tá ganhando Não, não dá Não dá Não chega nem perto Morreu nenhum 800 mil Zumbis mortos 800 mil Zumbis mortos Até agora 820 mil Caraca, velho Invencível John Wick Oh my god Caraca Parece um exército, irmão Cuidado John Wick Atrás de ti, atrás de ti Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Olha os zumbis Aqui, mano Olha isso Olha isso John Wick É insano, velho Bora, morre zumbi Morre zumbi Morre zumbi 900 mil Zumbis mortos Até agora Bora Mete marar John Wick Tá quase um milhão Já, hein Já tá acabando Os zumbis aqui, cara Já tá acabando Os zumbis aqui, mano Isso, senhoras e senhores Mano Olha isso Vocês são zumbis brabos, hein Zumbis corredores Olha como que tá o chão, cara Caraca, mano O zumbi nem chega perto, mano 950 mil Faltam 50 mil zumbis Caraca 50 mil zumbis Que a gente tá falando, hein Olha a eliminação Dos 50 mil Que vai acontecer, velho Sobrou ninguém, mano Bora, gente, galera Bora, John Wick Faltam 30 mil 30 mil zumbis chegando John Wick Inversível Mano Eu não sei quantos John Wicks Conseguem Aguentar Queria saber Quantos John Wick Conseguiam Aguentar um milhão De zumbis 50 já é Apelação, hein Olha lá Caraca Sobrou pouco Sobrou 10 mil 10 mil 13 mil 13 mil 13 mil zumbis Tá acabando já Esse lado acabou Só faltou esse lado aqui, ó Caraca Meu amigo Olha isso, velho Bora, John Wick Já era Já era Já era Contagem regressiva Falta mil Mil Não, na verdade 10 mil 14 mil Que isso Olha isso Olha isso Olha isso Tá acabando já Tá acabando já John Wick Venceu John Wick Venceu Total Os últimos zumbis Aqui Última horda Acabou Acabou Senhoras e senhores Time John Wick Ganhou 50 John Wick Tá piscando até, cara Temos quantos machucados aqui? Um Dois machucados Três machucados Bem O resto Caraca Esse aqui tava quase morto, hein Esse aqui Esse aqui tá machucado Ó, tem bastante machucado Mas olha como que tá O chão aqui, galera Meu amigo do céu 50 John Wick Ganharam, hein Então Parabéns Eu vou testar com menos Com menos John Wick Uns 20 Vou botar uns 20 Só pra ver Um só eu acho que não aguenta não Um já é muita coisa Por um milhão de zumbis Caraca Olha debaixo da terra, cara Nossa senhora Galera Seguinte Deixem sugestões aí Nos comentários Espero que vocês tenham gostado Dos 50 John Wick Contra um milhão de zumbis Grande abraço Seja feliz Um milhão de zumbis Um milhão de zumbis Deixem-se Deixem-se Obrigado.